Bem-vindos ao Workshop, o dia a dia do estúdio com Paulo Anhaia Agora sou eu quem está aqui pra cantar E a banda vai ter que me seguir A galera metal vai ter que tocar o som E o que mais pinta por aqui O que é isso, Paulinho? Sei lá, só sei que é alegre Então libera a compressor e aumenta esse som pra nós Isso parece grande Tá bom, só um pouquinho de metal, vai Eu vou fazer até o... Vou fazer até o eco Paulo Anhaia! Anhaia! Bem-vindos ao Workshop, o dia a dia do estúdio com Paulo Anhaia Bem-vindos! Ai, caralho! Abaixa essa porra dessa entrada! Oh, meu Deus do céu! Estou continuando falando! De hora em hora o resultado da telecena Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.